Chang-Chi é conhecido aqui no Brasil como mestre do Kung Fu. É um super-herói da Marvel inspirado nos filmes e séries de artes marciais que passavam na época da sua criação. Suas feições e seu estilo de luta eram baseadas nos dois grandes astros de artes marciais da época, Bruce Lee e David Carradine, astro da série Kung Fu. Sua primeira aparição foi na revista edição especial Marvel nº 15 lançada em dezembro de 1973. Foi escrita por Steven Gleart e ilustrada por Jim Starling que tempo depois criaria Thanos. Essa época é chamada de Era de Bronze das Histórias em quadrinhos. Após ser bem aceita no mercado, a editora mudou o nome da revista edição especial Marvel para mestre do Kung Fu. Chang-Chi foi criado para ser a mais letal arma de um império criminoso comandado por seu pai, o conhecido criminoso Fumashu. Com o passar dos anos Chang-Chi matou um senhor indefeso a mando de seu pai. Foi neste momento que ele percebeu que não estava fazendo o que era correto e parou de obedecer cegamente e começou a ver seu pai de uma maneira mais realista. A primeira batalha dele foi para fugir dessa organização criminosa, foi necessário lutar contra seu próprio pai. Após sua fuga ele começa a combater os criminosos, como se fosse para quitar a de vida dos crimes que ele cometeu. Por cerca de 10 anos, suas aventuras eram de espionagem, muito parecido com as de James Bond, o 007. Sem superpoderes, mas com grande habilidade ele chegou a derrubar adversários que parecia impossível, como o Overini. Nos anos 90, a editora começou a trabalhar melhor seu cânone, e reformulou as habilidades de alguns heróis. Chang-Chi agora era especialista em todas as artes marciais existentes, além de utilizar com maestrias vários modelos de armas. Em seus novos feitos, tem alguns bem interessantes, como ele pertreinado o Homem-Aranha, ajudando assim o Cabeça de Tei a criar seu próprio estilo de luta na história Caminho da Aranha. Ele encontrou o Homem-Coisa onde ele pode mostrar o lado místico e espiritual do personagem. Além dos poderes utilizando o Chi, o herói chegou a usar uma manopla especial para a luta criada pelo Homem de Ferro e utilizou as partículas PYM. Mas o poder que ficou permanente no quadrinho é o de criar cópias dele mesmo, habilidade adquirida quando ele foi exposto à radiação cósmica. Além de técnicas que ele desenvolveu para transformar seu inimigo em pedra e também de ficar intangível. O mestre do Kung Fu Shang-Chi teve grande sucesso no período que os filmes de artes também tinham grande procura. O desafio da Marvel é separar Shang-Chi desses filmes e trazer ele para os fãs da Marvel no cinema. Shang-Chi na Marvel Studios Um dos próximos lançamentos da produtora no cinema, o filme deve ter algumas adaptações que modificam da história original do quadrinho. O vilão do filme vai ser o Mandarim, que deve ser bem aproveitado apagando a utilização do vilão no Homem de Ferro 3. Pelo que foi apresentado até o momento, o personagem principal deve ser filho do Mandarim e lutará para fugir da organização criminosa de seu pai. Mas mesmo tentando deixar sua antiga vida para trás ele vai perceber que terá que lutar, usar suas habilidades para ser um herói. O filme deverá apresentar o icônico dragão Fing Fang Foon e os Dez Anéis de Poder, trazendo o lado místico das histórias do mestre do Kung Fu para as telas.